Quarta-feira! Quarta-feira é dia de quê? De live Mundo Ed barra Fanático Vascaíno, né? Essa parceria entre canais aqui. Daqui a pouco o Fabião já tá esperando aqui, já vamos colocar ele. Antes, boa noite pra você Edmundo, tudo bom com você? Cara, esse mercado que não para da bola, o Vasco da Gama tentando um, tentando o outro, muda a cada dia essa história. E boa noite pra você aí, o que você tá esperando aí, cara? Tá animado ou não com o Vasco no mercado, rapidinho? Gui, eu acho que é natural que algumas pessoas digam sim, outras digam não. É tudo muito novo ainda, acho que precisa ter um trabalho mais consolidado, ser natural, principalmente, vou falar especificamente do Voivoda, um cara que tem muitas propostas, entendeu? É mais complexo, mais difícil ele aceitar diretamente a do Vasco. Talvez não conheça tanto a história do Vasco e não goste, não ame tanto o Vasco como a gente ama. Então a gente acha que é meio que impossível ele não aceitar. Mas, tava viajando, todo mundo sabe, cheguei aqui hoje, vi os noticiários, é bem compreensível que ele queira permanecer no Fortaleza, porque é a possibilidade dele consolidar de fato a posição dele como ídolo, né? De um clube que tá em ascensão e vai tá de volta a Libertadores. Quem sabe com um planejamento melhor, com um elenco mais forte, ele possa ter mais sucesso. Ainda não foi totalmente descartado, né? A gente já vai, gente, a gente vai responder o pessoal, já estamos com mais de 500 simultâneos aqui, a gente já vai respondendo aos poucos vocês aqui, pode ir mandando mensagem aqui, ó. Tô vendo que tem uma galera aqui revoltada que o Vasco não contratou, não sei quem. Fala disso, a gente vai colocar o homem, o homem, Fábio Azevedo, porque esse aqui sabe tudo também de Vasco da Gama. Aliás, ó, Fábio, boa noite pra você, muito bem-vindo. A galera tá, assim, maluca aqui, né? Os vascaínos, né? Boa noite, Gui, boa noite, Ed, boa noite a todos que nos acompanham no Fanático Vascaíno, no Mundo Ed, já sabe, chega deixando seu like, comentando, compartilhando e se inscrevendo, é isso, vambora, se inscrevam nos canais. Então, o torcedor do Vasco, ele tá naquela expectativa, porque a Série B já acabou há mais tempo que a Série A. E aí as informações que todos passavam eram, olha, o Vasco tá esperando acabar a Série A pra investir nos seus alvos, que estão ali jogando a competição. Então, ficou aquela semana, o que que vai acontecer? Aí na semana entre Série B e Série A, o Jorginho foi demitido. Opa, então vem realmente o treinador. Agora, quem é? Ah, não, tem o fim de semana, espera acabar. É o Voivoda. Aí o Voivoda deu entrevista dizendo que queria mais um tempo pra pensar, que não tinha conversado com ninguém, nem o seu agente, que o foco era terminar a competição e alcançou uma vaga pra Libertadores nas fases anteriores a de grupos. Mas aí, legal. Tem uma hora que fala assim, tá, legal, bacana. E aí? E aí até agora nada. Júnior Urso tá chegando segunda-feira que vem ao Brasil pra assinar com o Vasco, é o primeiro reforço. Não é aquele reforço que o cara fala assim, pô, agora tá vendo? Como é que o Vasco vem ao mercado? Ainda não é. Vai ser um jogador bom pra composição do elenco? Vai. Vai mostrar que a 777 não tá olhando só jovens? Também. vai ter uma mescla? Legal, a gente começa a entender. Mas assim, quem vai comandar esses caras que começam a ser anunciados, né? Se o Júnior Urso chegar, o Anderson Conceição renovou, quem é o treinador? Porque esse cara é quem tem que dizer, olha, esse cara aqui me interessa, esse cara encaixa na minha forma de trabalhar, porque se você tá começando um projeto, e é isso, pra 2023, já tem que dar esse start, ok? Que faltam dois meses pra começar a primeira competição oficial. Mas eu acho que o Vasco agora, com a negativa do Voivoda, tem que ir ao mercado pra até o fim dessa semana já trazer o treinador e começar nesse mapeamento que fez o jogador. E aí, fulano, esse cara, não, não gosto, gosto, não gosto. Também não deixar, não sei o que o Edmundo pensa, do cara escolher todos os jogadores. Depois ele vai embora e o Vasco fica com todos que ele escolheu, né? Exatamente, cara. E assim, aliás, eu quero só responder o pessoal, tem muita gente na live aqui já, mil simultâneos. Pessoal, a galera fica meio revoltada, porque o que eles esperam? Eles esperam que o Vasco feche o mais rápido possível com o Pedro Raul, com o Voivoda, com os jogadores de ponto e técnicos, né? Só que, gente, a gente apura informação, a gente traz pra você o que a gente sabe, só que o próprio Vasco não espera que o Voivoda dê uma negativa pra ele, né? Kleber Júnior manda aqui, ó. Boa noite, Fabinho. A imagem que eu tenho do Edmundo é aquela de 97. Todo o time do Palmeiras no chão e o Edmundo arrebentando. Tempo bom. Esse tempo foi ótimo, né, Fabio? Se tivesse o Edmundo aí no mercado, né? Ah, não tem a menor dúvida. Se tivesse o Edmundo, eu ia buscar no aeroporto, como a gente fez outras vezes, né? Tá lá e tal. Hoje em dia, a situação é a seguinte. Ih, fulano tá indo embora. Eu levo no aeroporto. Agora a gente tá levando. A gente não tá buscando. A gente tem que buscar o cara, fazer a festa. Pera, olha só. Em 2014, eu lembro, claro que aí tem uma irresponsabilidade em algum momento e tal, mas o Botafogo trouxe o Seedorf, gente. Hoje o Vasco, com a situação financeira, você não pode trazer um cara com um nome. Claro que eu não vou trazer uma equivalência. Seria um Cristiano Ronaldo. Não é isso, mas trazer um cara que impacte o torcedor, que faça o torcedor querer aumentar a sua participação no clube com o sócio torcedor, na compra de produtos, explodir de audiência no pay-per-view, nos canais de YouTube, dentro do estádio. Será que o Vasco não vai trazer essa referência? Vai ficar assim, não, tá estudando renovar com o Alex Teixeira, com 32 anos, Reinaldo com 36, Júnior Russo com 33. O Vasco não vai trazer um cara assim, pá, pra impactar o torcedor? Tem que trazer, né, cara? Tá fazendo falta mesmo uma contratação de peso. Nosso amigo mandou um superchat aqui. Tô rindo por causa disso, olha o que ele mandou. Urso, rato, o Vasco tem que contratar um veterinário. É, e fala do Wellington Rato. Ah, foi destaque do Atlético. O Atlético desceu, cara, desculpa. Aí vão dizendo, ah, mas o Cano desceu com o Vasco e pro Fluminense. Tá bom, mas o Cano a gente já via em outras temporadas o talento dele. Será que o Wellington Rato, com todo o respeito ao jogador, vai ser o cara que vai carregar esse peso de ser o responsável pelo ataque do Vasco? Cara que, eu acho que é muito peso pra uma experiência. Olha, Rato em laboratório dá certo, mas não sei não se a experiência é boa ou não. É, não seria aquele nome, aquele cara que mudaria o Vasco de patamar, isso é claro, né? Sebastião Cardoso de Oliveira, eles devem comentar que o Cristóvão se assurrou de não. Acho que ele foi irônico aqui, Sebastião, obrigado pelo super, nem brinca, né? O Jader manda, Cuca, ele só ganha seu dinheiro e sai, não é estável, tem que vir outro. Obrigado pelo superchat. O irmão Ricardo Lima, o problema é que o Cuca não dá sequência, voltando no trabalho, não sei se dá pra contar, mais um falando nesse sentido. Paulo Rezende, eu iria atrás do Miguel Angel Ramírez, bom nome, eu acho, trabalha bem com a base. Não fez um bom trabalho no Inter, mas acho que ele montando o time daria muito certo. Vocês gostam desse nome, hein? Vocês gostam? Eu gosto muito. Eu gosto muito do Miguel Angel Ramírez, fez um trabalho espetacular no Independiente Del Valle, principalmente na base, lançou jogadores. Eu gosto muito do nome e a experiência dele não foi positiva no Internacional, mais uma vez, né? Porque tem aquela ansiedade de conquista imediata. O Vasco também tem. O Vasco também tem. Mas os dirigentes, né? Da SAF tem uma outra cultura. Só vê aí o que aconteceu com o Luiz Castro, né? Que fez uma temporada boa. Poderia ter sido um pouquinho melhor, a frustração do Botafogo ficou nos jogos jogados no Engenhão. Se ele ganha pelo menos uns dois jogos dos que ele deixou de ganhar ou perdeu jogando no estádio Newton Santos, ele estaria na Libertadores. Então foi uma uma bela campanha. Se a gente elogia do Voivoda, né? Chegou a fase de mata-mata da Libertadores, com certeza a do Luiz Castro também seria. E o Botafogo foi no mercado, hein? Contratou por atacado e errou, acertou, mas o Luiz Castro fez uma boa campanha. Eu acho, Gui, que o fato de de alguns técnicos, e aí o Luiz Castro é um deles, Voivoda, estarem fazendo sucesso no futebol brasileiro, fica muito, muito na cabeça do dirigente que tem que ser técnico estrangeiro, entendeu? E aí você fica limitado a quem já deu certo aqui no futebol brasileiro e quem pode vir a dar. Então, quer dizer, o que o Brax está fazendo? Eu respeito, se ele estiver de férias, ok, não tem nenhum problema. Mas o que ele está fazendo em Portugal? Está conversando com algumas possibilidades de técnico? É, essa é a informação que eu tenho, Edmundo. Além dele ter ido para resolver a questão de jogadores, porque até então ele estava caminhando, bom, Voivoda acerta lá e eu agora estou aqui olhando os jogadores. Ele também agora passa a olhar a possibilidade de treinador. Concordo com você. Nacionalidade não diz nada. Nós já tivemos aqui alguns exemplos. E outra, o Flamengo, que é o rival do Vasco, patinou com alguns treinadores e aí achou um que estava aqui dentro de casa, que é o Dorival. Então, é questão de competência. A nacionalidade vira detalhe. E ó, estamos com 49 mil, com 50 mil vai ter sorteio aí, um presente também para a galera do canal. Então, se inscreva no canal aí, ó. Está na descrição. Mundo Ed e também Fanático Vascaíno, quem está aqui, ó. Estamos com quase 4.500 pessoas simultâneas. Então, deixa seu like aqui, gente. Se inscreve nos canais. Fala, Fabião. O Ed sabe ser Papai Noel também. Ele sabe dar presente de Natal. Isso é um presente de Natal. Camisa do Clube de Coração. Aí o torcedor ficou feliz. Exatamente. Um abraço para todo mundo que está aqui. É isso aí. Gente, obrigado demais. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, vai na descrição agora aqui do canal e se inscreve nos canais que estão na descrição. Vai lá, se inscreve. É importante para a gente. E você deixa o like. Deixa o like aqui. Por que não? É de graça. Não paga nada. Nem para se inscrever, nem para deixar o like, né? Então, se inscreve no Fanático Vascaíno, no Mundo Ed. Obrigado demais, né? Muito obrigado pela gigantesca audiência. Chegou a mais de 4.500 simultâneos aqui entre os dois canais, juntando os dois canais aqui. A gente agradece demais. Pessoal, Tio Zezé, a Marcele, quem mais? Christian Caldas. Todo mundo que estava aqui na nossa live. Nem consegui ler. Acho que eu consegui, sim, ler todos os superchats. E, Fabião, obrigado pela parceria aí, tá? Valeu. Boa noite para você aí e até semana que vem. Valeu, meu amigo. A semana que vem, vamos ver como é que a gente vai organizar a questão de horário. Eu estarei em Dubai. Minha primeira fase eu vou fazer Dubai, indo sempre ao Qatar nos Jogos do Brasil. Então, lá, nesse momento, são sete horas a mais. Então, lá já é madrugada, lá já é amanhã. Então, a gente vai ter que tentar ver como é que vai fazer essa live aí. Mas é um prazer estar com vocês aqui. Só em relação a esse diálogo sensacional, revelador que o Edmundo fez, de poucas palavras, me lembrou uma relação que tinha com dois amigos no trabalho, que parece que botaram para tomar conta de duas tartarugas. Uma fugiu e a outra mordeu o pé do cara. Eu tenho medo dessas coisas. Boa, valeu, Edmundo. Boa noite. Boa viagem. Obrigado. Muita felicidade lá na Copa do Mundo. E se der, a gente vai ter o maior prazer em tê-lo aqui todas as quartas-feiras, para falar de tudo, principalmente de Copa do Mundo. Um grande abraço. Boa viagem. Fica com Deus. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Abração. Boa viagem, Fabião. Tamo junto.